seja muito bem vindo ao nosso 18º exercício do que pessoal de lógica de programação aqui só vai sair fera se o cara fizer os 50 meu amigo pode mandar lá que eu assino embaixo o cara vai ser bom pessoal o 18º aí já rolou essa confusão toda vocês sabem que eu tô regravando essa aula beleza porque deu errado e hoje foi ó o dia mas 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 no final tudo vai dar certo porque a gente é brasileiro e não existe nunca e olha lá já sabe né galera escrever o algoritmo para ler dois valores e se o segundo valor informado for zero deve ser de novo mas agora a gente vai usar o faça beleza já vou mandar direto no portugal aqui que hoje nós estamos como voadora no peito soco na cara olá galera a gente precisa alterar esse esse nosso esquema aqui né então eu vou apagar isso aqui ó e vou colocar assim faça né faça eu não lembro se é esse aqui pessoal vou no ao vivão aqui eu acho que é enquanto acho que é assim que se usa aqui no nosso portugal beleza faça o que pessoal leia vamos ler o número 2 ele vai ler sempre uma vez né a primeira vez ele sempre vai ler vou tirar ele daqui a gente não precisa mais dele aqui leia o número 1 depois leia o número 2 enquanto o que pessoal enquanto num 2 for igual a 0 continue fazendo esse processo ligado vocês são foda né então perdeu o palavrão aí vamos lá ver se tá rodando que é jogo rápido essa aula que é jogo rápido primeiro número 10 segundo número 0 ó lá ó pediu para ler de novo 0 pediu para fazer isso aí muito bom 5 é isso aí pessoal você já sabe né 10 divididos por 5 2 tá funcionando tá bacana tá legalzinho e agora vamos ver o nosso décimo nono exercício que eu preciso deixar aí né mesmo tendo errado fazer um esqueminha para vocês saberem qual que é o décimo nono mas como eu não sei também pausa aí a câmera agora que eu vou ali pesquisar e é isso aí pessoal com sol na minha cara e tudo eu vou regravar pela terceira vez esse final saiu errado também mas tá aí o nosso décimo nono exercício acrescentar uma mensagem de valor inválido no exercício 17 que foi aquele exercício que a gente usou o enquanto beleza só isso pessoal se você não lembra volta no vídeo 17 ver qual que era vem aqui fazer de novo tá bom é isso daí valeu galera